Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta Que Aí Vem História. Meu nome é Cristina Brito e aqui vemos as histórias do espírito irmão X, Humberto de Campos, que nos chegaram através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as histórias do livro Reportagens de Alentúmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de nós vermos a nossa história de número 12, que fala sobre a cura complexa, lembremos aos amigos do site da Rádio Rio de Janeiro de como podem estar ouvindo os últimos programas que foram ao ar, lá no site, assim também como tendo informações sobre o Clube da Fraternidade, como podemos ajudar a manter a nossa Rádio Rio de Janeiro. Também convidamos os amigos a visitarem a página do Facebook do programa Escuta Que Aí Vem História, e lá são também postados os vídeos, uma semana depois que os áudios foram ao ar pela Rádio Rio de Janeiro. Então, mais uma oportunidade, mais um recurso. Muito bem, vamos para a nossa história de hoje, a cura complexa. Conta-nos, Humberto de Campos. Aquele lar, fundamentado em bases sólidas de amor e trabalho, desde algum tempo parecia invadido por tempestades incessantes de dor. Feliciano Azevedo, na idade madura, era iniciado nos mistérios da lágrima, lágrima, envolvido em terríveis tormentas de desventura. A filha amorosa, que resumia as esperanças paternas, perdera o equilíbrio mental logo após um curso escolar brilhante, anulando assim alegres expectativas familiares. A esposa sensível baixara o hospital com a saúde abalada para sempre. Desarvorado, qual viajante cujo barco vai impelido pelas ondas revoltas, antevendo os momentos do naufrágio cruel, Feliciano agarrava-se a fé em Deus, em supremo desespero do coração. As economias fartas de outro tempo dissiparam-se em poucos meses. Agora, dividia as horas entre o hospital, onde estava a esposa, e o manicômio, onde estava a filha. Os empréstimos asfixiavam-no. Quando a situação assumia aspectos ainda mais graves, eis que surge inesperadamente um amigo aconselhando. Ora, Feliciano, por que não tenta o espiritismo? É possível que o caso da jovem seja simples obsessão. Os benfeitores do além, quando podem, costumam ligar-nos o coração ignorante com a fonte infinita das bênçãos. Experimente! Feliciano ponderou a advertência amiga e deliberou, resolveu, atender sem demora. Na noite deste mesmo dia, foi a casa da família Macedo que mantinha um grupo espiritista muito íntimo. recebido com muita simpatia pela sinceridade de suas expressões, ouviu, por intermédium de jovem sensitiva, médium, a palavra de prestativo amigo da espiritualidade, que lhe falou mais ou menos nesses termos. Meu irmão, não esqueças a coragem para o êxito necessário. A passagem pela terra pode ser um aprendizado angustioso, mas é parte de nossa marcha para a sabedoria infinita. O caso da tua filhinha procede de tenaz perseguição do plano invisível. Sim, era uma obsessão. Irmão nosso, perturbado e cego, há lançado amarguras na tua estrada dos tempos que correm. Não desesperes, porém. É razoável que a justiça trabalhe enquanto houver necessidade de reparações. Contribuíremos para que se aclarem os horizontes. Então, os amigos espirituais estavam se comprometendo a ajudar na solução daquele vínculo obsessivo. Continua Humberto de Campos com a fala do amigo espiritual. Esforça-te, pois, conosco, atendendo à providência divina. Aquelas palavras, pronunciadas com imensa ternura, lhe balsamizaram o coração entristecido. Tinha a impressão de que imergia o espírito sequioso em fronte cristalina, em fonte cristalina. Então, era como se ele tivesse molhado o rosto, suarento, seco, em água de uma fonte cristalina, refrescando-se, não é? Aliviando sua angústia. Ardentemente, esperada essa fonte no deserto de sua angústia. Os amigos presentes incumbiram-se de lhe consolidar as esperanças. O chefe da casa relatou o difícil experiência doméstica em que se valera do socorro espiritista. Cada companheiro trouxe à baila o seu caso pessoal, revelando a excelência do auxílio oriundo, originário, esse auxílio, das mãos intangíveis dos desencarnados. Feliciano exultava, estava feliz. Pela primeira vez, depois de longos e laboriosos tempos de luta, dormiu sossegadamente, empolgado por singulares pensamentos de paz. Os Macedos, onde havia o trabalho do grupo espiritista, aliando-se à boa vontade de outros irmãos, começaram a prolongar da série de reuniões íntimas destinadas ao esclarecimento do infortunado obsessor, consagrando, neste trabalho, as suas melhores energias. Três vezes por semana, reuniam-se os benfeitores encarnados. O pai, o esposo aflito, mantinha-se firme na sua fé, presente a todos os trabalhos. O irmão perturbado, desencarnado, mal se pronunciava a prece inicial, incorporava-se prestamente, ou seja, de forma rápida, apossando-se por completo do aparelho mediúnico, ou seja, do médium. Bertoldo, o diretor da reduzida assembleia, falava-lhe com sincera dedicação fraternal e, contudo, o infeliz, parecia aferrado a sinistros propósitos. Agora vem, então, a fala do Espírito. Este homem é um criminoso, apontando o médium, na verdade, o Espírito, através do médium, apontando para Feliciano. Então, o Espírito acusava Feliciano de crimes, com certeza, das vidas passadas. Este homem é um criminoso. Em outro tempo, destruiu-me o lar, escarnecendo de minhas sagradas aspirações familiares. Companheiro desleal e ingrato, esqueceu a mão amiga que o erguera da miserável condição de servo ínfimo. E, com lágrimas de ódio, continuava depois de mordentes acusações. Malvado, acusava o Espírito, diante do Feliciano, apontando-lhe o dedo. Malvado, monstro, seguirei no teu encalço, onde quer que te escondas. Mas, meu irmão, replicava o orientador bondosamente, quem de nós, quem de nós outros, estará sem erros? Todos procedemos de um passado sombrio e delituoso. Na longa jornada, por trás de nossos passos, há rios de lama e de sangue. que precisamos purificar com a tolerância recíproca, ou seja, uns para com os outros. Comecemos novo dia de fraternidade. Deus, que é Pai e Senhor Supremo do Universo, renova incessantemente as nossas oportunidades de serviço e edificação. Se Deus atende assim, em razão, se Deus atende assim, desculpe, que razão nos assiste para eternizar a vingança nos caminhos da vida? Esquece o mal, meu amigo, contempla o nosso Feliciano, humilhado, torturado, vencido. Não te doerá vê-lo assim de cabelos embranquecidos prematuramente? Que prazer poderás sentir martirizando uma pobre mãe no hospital e uma criança no manicômio? Sejam quais forem as tuas mágoas de existências anteriores, esquece o mal e perdoa. O diretor amorável dizia essas palavras de olhos molhados, convencido de que esclarecer não é ordenar e que doutrinar não significa impor violentamente. Aquele generoso Bertoldo, o diretor da reunião, não ignorava a extensão das misérias nas experiências humanas, sabia conjugar os próprios conhecimentos, ofertando-os ao próximo como ramalhetes de flores luminosas. O perseguidor chorava entre o ódio e o desespero e a reunião terminava sempre num mar de emoções reconfortantes e profundos ensinamentos, porque os companheiros ali se uniam antes de tudo nos elos cariciosos da humildade e do amor. Ao fim de alguns meses, o infeliz cedia terreno, demonstrando-se transformado à luz do Evangelho do Cristo não pelas palavras ouvidas, mas pela vibração do sentimento coletivo. Em breve, a esposa e a filha convalescentes regressavam ao lar doméstico, ao ambiente amoroso do lar. A pequena família não podia traduzir a intensa felicidade. trazidas igualmente aos trabalhos espirituais, mãe e filha pareciam banhadas por ondas reconfortantes de energia nova. O antigo obsessor converter a-se em benfeitor solícito. A tranquilidade agora revelava maravilhoso conteúdo de fé e de alegria. decorridos seis meses sobre a nova situação, eis que o lar de Feliciano parece envolvido em novas tormentas. A precariedade de recursos financeiros levaram o chefe da casa a experimentar diversos trabalhos sem resultados favoráveis. todos os objetos valiosos foram levados a casa de penhores e por fim, após difícil experiência numa oficina de acessórios, Feliciano cai no leito desolado e paralítico. Em vão recorre a filha a relações prestigiosas em busca de colocação condigna. Todas as portas se apresentam impenetráveis, fechadas. Nos concursos a que compareceu Esperançosa era invariavelmente mal classificada. Diariamente a noitinha voltava a casa desanimada, pernas trôpegas e olhos inchados de chorar. Enquanto isso, a mãezinha precisava agarrar-se à máquina de costura para que lhes não faltasse o pão de cada dia. A pequena família começou a peregrinar de rua em rua pela carência de dinheiro com que pagar o aluguel da casa. A esse tempo, Feliciano voltou ao país sombrio do desespero. Os generosos irmãos de fé buscavam-lhe a companhia semanalmente, reunindo-se em preces no seu aposento de dor. Por maior que fosse, porém, o carinho fraterno, o enfermo não mais se livrou de angustioso abatimento. os pensamentos lhe erravam pesadamente da queixa incessante para o desalento sem limites. Então, os pensamentos iam da queixa até o desalento, ou seja, do ruim para o muito ruim. Ele não estava nada bem, não é? Por que motivo, pensava ele, lhe fora reservado um cálice tão amargo? Não aceitar a fé? Não se esclarecera o obsessor terrível? Assim se mantinha ele mergulhado num mar de perguntas dolorosas? Após dois anos de pesado infortúnio, valeu-se do momento em que se reuniam os amigos no quarto estreito para indagar ao sábio instrutor espiritual a causa dos longos padecimentos. O benfeitor invisível procedendo delicadamente à maneira de alguém que, embora percebendo uma ferida, não lhe acusa a existência, esclareceu com intimidade e doçura. Não percas a coragem, meu amigo. A fonte das bênçãos divinas não estanca a distribuição dos benefícios. Resigna-te na dor como quem lhe conhece as utilidades sublimes. O cátrio do sofrimento, a cama onde ele se encontrava ali preso, não é? O cátrio do sofrimento é um barco de salvação nas tempestades do mundo para o crente identificado com a própria fé. Usa a aprovação como termômetro da confiança em Deus e não desanimes. O doente estava comovido, mas insatisfeito, incapaz de perceber a sutileza fraternal do comunicante, voltou a considerar. agradeço as vossas palavras confortadoras, mas não me posso furtar a dúvidas amargosas. Não era o sofrimento de minha família um simples caso de obsessão? Não trabalhamos meses a fio a fim de esclarecer o irmão perturbado? Não se tornou ele nosso amigo e colaborador? Todavia, tenho mesmo a impressão de que nossos tormentos se agravaram pesadamente. Minha mulher saiu do hospital para internar-se na miséria mais dura. Minha filha regressou do hospício para transformar-se em pedinte sem esperança. Engasgado de pranto, fez longa pausa e continuou a dizer como chegar a uma conclusão aceitável? Não estamos curados da obsessão, meu amigo? O benfeitor espiritual incorporado na jovem médium levantou-se e denunciando a imensa sabedoria que lhe brilhava na alma acentuou depois de afagar o doente com o gesto de amor. Feliciano, é verdade que tens sofrido muito, mas não esqueças que os amigos encarnados e desencarnados te ofereceram andanhas. As dificuldades e padecimentos te proporcionaram pedras. a fé carregou o cimento divino para o teu coração. Entretanto, a construção é tua. Nunca reclames ante a justiça de Deus, porque se estás curado da obsessão, ainda não saudaste as próprias dívidas. foi então que o enfermo revelou o novo brilho no olhar e enquanto os companheiros choravam de alegria com profundo ensinamento, Feliciano Azevedo beijou a mão que o sábio mentor lhe oferecia e baixou humildemente a cabeça. Se os nossos desafetos, se aqueles a quem essa história nos leva a refletir, se aqueles a quem ficamos a dever nos perdoam e seguem seus caminhos, isso não nos exime da dívida que contraímos para com a nossa própria consciência. Tanto auxiliando os elos que ficaram e ficam em muitos casos ainda hoje difíceis entre os corações pelas experiências do passado, recebemos apoio nessas circunstâncias assim como continuamos recebendo apoio para nos repararmos diante da própria consciência. E ali havia uma prova não só para Feliciano para sua esposa também, para sua filha também, uma oportunidade para todo grupo familiar de superar as questões inacabadas do passado e conquistar novos degraus para um futuro luminoso. Assim como nosso Feliciano na história de hoje, também nós seguimos reconstruindo os nossos caminhos. Essa história como todas as demais histórias que nos oferece o nosso querido Humberto de Campos nos enriquece a alma. Podemos perceber que problemas criados e cultivados por longo tempo não se desfazem como por encanto. É necessário que nos apliquemos, que não cobremos da justiça divina, porque a justiça e a misericórdia de Deus fazem muito bem a sua parte. Façamos também a nossa com as bênçãos do Senhor Jesus sempre. Que o nosso amado Mestre Jesus continue nos abençoando em nossa jornada. Estaremos na próxima semana mais uma vez juntos no programa Escuta Quem Vem História reportagens de Alentúmulo. Muita paz a todos. Amém.